A testosterona e a contagem de esperma caem 1% ao ano desde 45, porra. E vai continuar caindo. Enquanto as pessoas não mudarem esse modo de vindo, a fia te bosta, hã. Da mesma forma que eu não julgo mulher, veja, os caras ficam falando assim, ah, mas minha mulher me largou, ela não vale nada. Eu falei, meu amigo, o game é esse. Os caras ficam falando comigo. Ah, eu conheço muita mulher que tem dissociação mental, que tem aquela coisa que eles chamam de... Eu esqueci a expressão agora, é uma doença feminina. Borderline. Não, não é doença feminina. Isso é um complexo, isso é uma característica psicológica. Mulher é borderline. Renato, eu nunca conheci uma mulher muito bonita que não fosse borderline. Imagina você, você acorda de manhã, você mora com a mãe, você não tem um centavo, você não sabe falar mal, mal português. Quando conversa com você, você só tem expressões bovinas. A única coisa que você sabe, posta a foto no Instagram e etc. E aí aparece mil caras te mandando mensagem todos os dias, porque você posta a foto do seu pé. Você posta a foto de qualquer coisa, os caras estão lá, linda. Nossa, meu sonho, então mulher... Como é que vai ficar na sua mente? Eu, como homem, eu não tenho mil mulheres atrás de mim, mas eu tenho um número razoável. Então, se eu for seguir o conselho das mãos, eu vou virar narcisista. Eu vou ter características narcisistas. Esse negócio que você está falando do esquema obsessivo compulsivo, existe homem que tem isso, mas é três para um, porra. É três mulheres para cada homem que apresenta essa característica borderline de narcisista e tal. Tipo, isso tem homem que tem isso também. É isso que eu estou dizendo. A questão é que a maioria dos homens hoje, eles não são homens, porra. O cara pensa, ele age, ele fala como se ele fosse mulher, porque ele só convive com mulher. Ele consome material. A educação é para infirminar o cara. A alimentação é feita para... Até a água de torneira é feita para o cara virar viado mesmo, porra. A quantidade de testosterona... Inclusive, a própria Bíblia diz que no final o homem vai ser mais raro do que o olho de ofi. Não é porque vai não nascer homem. É porque o cara nasce homem, aí bebe água com cloro, com flúor, é açúcar, não sei o que lá. É só tem estímulos para o cara... A testosterona e a contagem de esperma caem 1% ao ano desde 45, porra. E vai continuar caindo. Enquanto as pessoas não mudarem esse modo de vida, a Fiat bosta, né? Ó, eu não tenho dado aqui agora, mas eu fiz um exame que tem que fazer aqui nos Estados Unidos, que é um exame de testosterona e etc. Para poder tirar a minha gun license e etc. E eu fiz o exame e constatou que eu tenho uma testosterona duas vezes mais que o normal. Só que quando eu fui pesquisar, eu cheguei e eu conselho... Pera aí, eu não tenho muito pelo. Então como é que eu tenho? Eu faço a barba. Minha barba cresce pelo meu rosto inteiro, mas eu não tenho pelo no peito. Eu pesquisei. Não, pera aí, eu não devo ter testosterona. Só que a testosterona masculina tem caído... De maneira gigantesca durante os últimos anos. O que contribui e o que concerne, no sentido mais central do termo, que é o seguinte. Se a testosterona tem caído, o nível de testosterona que eu tenho agora é a testosterona natural de um homem do século 19. Esse negócio do pelo também, não é só testosterona. Tem um vídeo que... Se você quiser entender esse negócio de pelo, de calvície. Inclusive, quem tem geralmente testo alta, fica careca primeiro. Se você quiser entender isso, tem um... Pra mim é o canal melhor que tem no YouTube atualmente. Depois do Bitcoinheiros, que é What We Have Learned. Tem um lá. What We Have Learned. Pode assistir isso lá. Fala de novo, eu não peguei. Ele explica se tem um nível de pelo, testosterona e tal. Por que o cara tem uma testo alta, fica careca mais cedo. Não é só testo, são uma série de hormônios. E a testosterona que interessa não é a total, é a livre, né? Tem que ver o que efetivamente está funcionando, não é isso? É a livre, é a livre. E eu vendo esse estudo com os caras lá e pesquisando isso profundamente, eu falei assim, não, peraí, eu não tenho essas coisas tudo. E agora você me citou essa página aí, que inclusive eu vou te pedir no privado pra eu entender onde que está e ler esse artigo. E é engraçado, Renato, porque quando você faz uma análise central do sistema atual de coisas, você percebe que a natureza humana não mudou em nada. Não existe nada mais espiritual do que violência. Luta, os caras falam, eu quero entender mais sobre mim. Vai fazer boxe. Não há nada de novo. Vai dar porrada. Não há nada de novo sobre o sol. Exatamente, o mundo é sempre o mundo, a natureza. Muda o contexto, mas a natureza das pessoas é a mesma de 5 mil anos atrás. A questão é como você falou, as pessoas que não aceitam a natureza das coisas, elas servem ao diabo. Você não ouvia a sua mãe, você não ficar discutindo com sua mulher, não significa que você não ame ela. É porque você ama ela o suficiente pra entender que ela tem que ser tratada como uma criança. Você vai falar com ela, se ela não conseguir, você pode ouvir ela em coisas que você acha que ela vai ficar feliz e tal, mas você não precisa ficar discutindo seus problemas pessoais com sua mãe, com sua irmã, com sua mulher. Ela tem que ouvir. E se ela não quiser ouvir o problema dela, você deixa chorar como uma criança, não é isso ou não? Exato. Não, quando você começa a entender que o choro feminino, durante a história da civilização humana, ele for desenvolvida a partir do preceito de que quando a mulher quer conseguir alguma coisa do homem, ela chora, você começa a achar artístico. Eu me comovi com o choro feminino. Você não tem filho, não é isso? No dia que você tiver filho, você vai ver que você vai amar o guri mais do que você mesmo. Você morreria, você morreria pro guri não morrer. Se você tiver 5 filhos, você morreria pra qualquer um dos 5 não morrer. Imagina, se os outros ficarem órfãos e tal, pra você, foda-se, que aquele guri não morra. Agora, você não fica discutindo os seus problemas com o guri, primeiro que ele não tem nada a oferecer a você, segundo, que o guri vai ficar se consumindo, se você chamar seu filho de 11 ou 12 anos, vai discutir, meu filho, eu tô com medo de perder meu emprego, eu não sei o que eu vou fazer. O guri vai achar que você não é homem, porra, que você não tem condição de proteger ele, não é isso ou não? Exato. Não é que você não ama seu filho, porra, é porque você ama ele o suficiente pra não dividir responsabilidade com ele ou não. Exato, 100%. E eu acho, Reinaldo, que isso, o motivo pelo qual, e aqui é uma brincadeira, mas um pouco de verdade, o motivo pelo qual eu tenho uma relação tão boa com mulheres, de adoração e tudo, é porque eu nunca procuro elas em problemas. Eu nunca liguei pra mulher pra falar, olha, eu não sei o restaurante que a gente vai comer hoje. Eu nunca liguei pra mulher pra falar nada disso, eu falo, ó, às 7 horas da sexta-feira eu tô passando pra te pegar. Por favor, esteja pronta. É isso, mulheres sentem carência disso, carência de homem que nunca... Ela dorme comigo e acorda de manhã e fala assim, porra, caralho, o cara não me... Tipo assim, ele vai me levar em casa na hora que a gente combinou? Ah, o seu pai falou que você tem que estar a casa às 17? Ok, às 17 nós vamos em casa. 17 e 1, não. Você descobriu o Bitcoin em que ano, mais ou menos? Rapaz, eu descobri o Bitcoin há muito tempo atrás, peguei certas satoshis, mas o que mudou a minha cabeça, eu nunca vendi, mas o que mudou a minha cabeça 100% foi o seu livro, que inclusive é livro de cabeceira. Foi em que ano que você comprou o primeiro satoshi? Ah, Renato, tem um ano e meio, mas eu comprei errado. Só tá vendo cair, não é isso? Só tá vendo a porra cair, não é isso? Não, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Porra cair, eu quero que vai não a zero, mas eu quero que vai lá embaixo, pra todo mundo vender ou comprar mais. I don't give a fuck. Eu quero que desse. Tô sincero com você. Depois que eu li o seu livro, Bitcoin Red Pill, inclusive eu tenho histórias no meu Instagram que eu falo assim, galera, antes de te conhecer, eu pesquisei na época que você tinha 1.800 seguidores no Instagram. Depois que eu li o seu livro, eu falei, puta que pariu, eu não acredito que eu sei inglês e eu não tenho nenhuma desse tipo de referência. Como pode esse cara lá no Brasil ter todas essas referências? Eu não tenho. Esse cara, sinceramente, tá acima da média. E aí eu entendi tudo, entendi o simbolismo, entendi tudo. Isso mudou minha vida completamente. Eu tenho praticamente 500 mil aplicado em gado, eu tenho mais um dinheiro aplicado em várias outras coisas, eu tenho vários mercados, eu parei com tudo. Eu fechei tudo. Falei, não envolvo mais. Porque eu entendo que você pode sim usar a Matrix a seu favor, e a gente fala de Matrix, né? A ideia de escapar dos 7 a 5 ou dos 7 às 3 e meia, que é aqui nos Estados Unidos. Porque uma coisa que o Aaron Buffett fala, que a gente tem que aceitar, se você não encontrar uma maneira de gerar riqueza enquanto você está dormindo, você vai morrer a vida inteira trabalhando. Vai passar a sua vida inteira sem vir no sistema, um sistema carcomido, putrefato, que vai te levar a total desgraça e miséria. Não há saída. O Bitcoin, como você aferiu, e eu sou grato a você 100% por isso, eu jamais teria aprendido essas coisas se não fosse um livro em português. Eu não li Bitcoin Standard, eu não li todas essas referências, milhares. Esse livro seu é riquíssimo. Quando você descobriu esse negócio, algum groto ele mandou, foi o quê? Você procurou na internet aleatoriamente. Então, Reimato, o que aconteceu comigo foi que eu vi um amigo ser dilacerado. Um amigo meu era casado com uma menina, que eu não vou citar o nome aqui, e ele perdeu tudo. O sistema financeiro americano e brasileiro, no que concerne mulher e homem, ele fode com o homem em geral. O cara não tem crédito, tem mais nada. Perdeu tudo, pensou se matar. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento, onde a namorada minha, colocando a culpa em mim, terminou o relacionamento comigo. Eu pensei assim, que porra é essa? Por que você tá terminando? Ela explicou a ação, blá, blá, blá. Nada contra ela, eu tenho zero, não tenho nada contra nenhuma mulher que passou pela minha vida. Inclusive, respeito todas elas, todas lindas, porque eu não sou daltônico, eu não sou daltônico. Rapaz, o Reino Tomasi diz, que se você respeitar as regras de ferro, Iron Rules, todas as mulheres que você comer, você come na hora que você quiser da vida. Tem que ver com as regras de ferro, você interrompeu aí com essa menina. A regra de ferro do Rolo Tomasi, ele garante, muita gente diz que funciona. Se você respeitar as regras de ferro, qualquer mulher que você já comeu, dá pra você, mesmo casada, a hora que você quiser. Não, não, não. Eu vou me continuar até o respeito. Renato, Renato, eu concordo 100% com você. Eu nem sei de que é isso que você vai falar, mas a natureza feminina é estreita. A B do Screen fala, a mulher quando ruim, na luz da verdade, eu vou te enviar esse livro, na luz da verdade, a B do Screen, ele fala, a mulher quando ruim, ela é pior do que o homem, porque a mulher recebe referências da realidade muito mais fácil que o homem. A mulher, a pornografia, tudo isso faz muito mais efeito na mentalidade feminina. O homem é insensível a certas coisas, a mulher não. A gente ia comentar as notícias aqui, a gente terminou botando as notícias. A notícia da semana, pra mim, mais importante de todas, foi o negócio do casal aí, eu acho que é de Goiás, que o cara resolveu virar viado, morar com outro cara, e a mulher se sentiu tão humilhada, por ter sido trocada por um viado, eu acho que na cabeça da mulher, é mais humilhante, não é ela ter sido trocada por um viado, mas ela ter sido comida, por ela ter sido dominada, montada por um cara, que outro cara monta, tipo, ela abriu as pernas pra uma mulher, na cabeça da mulher. Por exemplo, o homem, quando o homem, se você fosse trocado por uma mulher, você ia dizer, porra, concordo com você, eu também gosto disso, não é isso que você vai dizer pra mulher ou não? Traga ela que te faz uma festa, não é isso que você vai dizer pra ela ou não? Hein? É, não considera, eu com a minha relação com a minha ex que eu tinha, com a ex-namorada, uma das minhas ex, eu não vou falar, uma das minhas ex fica mais fácil, ninguém sabe qual que é, mas uma das minhas ex, a relação que eu tinha é o seguinte, com mulher você pode me trair, ela não give a fuck. Não, e você traga, me trair não, contanto que eu coma também, não é isso ou não? Exato. Não, e eu me lembro, Renato, agora aqui é uma questão mais central, o motivo pelo qual eu tenho essa adoração feminina que eu tenho, é simplesmente pelo qual eu nunca demonstro fraqueza com sexo feminino, eu nunca falo pra mulher nada da minha vida pessoal, a mulher pergunta, o que você faz da vida? Eu vendo chinela havaiana. Aí ela olha pra mim, como assim você vê chinela havaiana? Eu vendo chinela havaiana. Mulher não tem que saber quanto você faz, mulher não tem que saber o que você faz da vida, e detalhe, Tinder, Upwork, todos esses aplicativos não funcionam, o que funciona é um Instagram bem colocado, um Instagram com frases, com conhecimento, com exposta, eu vou te dizer sinceramente, eu nunca, eu nunca, isso aqui é uma coisa pessoal, ok? Eu nunca saí com uma mulher que não tivesse, eu não, se eu saio com uma mulher, Renato, e a 50-50, 50% de chance de ela dormir comigo, 50% de não, eu já não quero. Eu acredito que sexo é energia, eu acredito que se você transar com uma mulher, que você tem que convencê-la a transar com você, você tá gastando energia à toa, porque os caras gostam de se gabar com mulher, os caras mandam no grupo, ó mano, dormi com essa menina aqui, ok, o que que você fez? Ah, eu botei ela na Lamborghini, levei ela pra uma balada, apaguei o cumpo dela a noite toda, levei ela pra casa e soquei nela, duas horas e meia com o pau dentro, eu falo assim, bicho, quem ganhou, foi ela ou você? Foi ela que ganhou, ela foi socada, bebeu e comeu de graça, e transou com um cara de alto valor, então eu não faço isso, se a mulher não tiver babando o ovo meu, se ela não tiver olhando pra mim e falar assim, puta que pariu, eu quero sentir o Gustavo, eu não durmo com ela, ela não give a fuck, e a maioria dos caras paga a pau pra mulher, eu não curto Renato, no meu Instagram, fode o moleque que eu não dormi, ou que eu não durmo mais, eu não curto, não respondo story, não mando mensagem, eu falo isso aqui no Instagram, eu não troco ideia, e quando você faz isso, você eleva a um nível superior.